Oi, oi gente, tudo bom? Tem um vídeo antigo aqui no Bolsa de Ideias de Negócios, aliás, um dos primeiros vídeos que eu postei aqui, que foi da minha primeira venda da Hotmart, R$ 235,00 de comissão. Fiquei super feliz, gravei um vídeo e postei, e até hoje eu recebo os parabéns por essa venda, sendo que isso já foi há três anos atrás. Olá, tudo bom? Aqui é a Ives Lopes do blog Bolsa de Ideias de Negócios. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E é um vídeo bem especial para o nosso primeiro vídeo de resultados. Você está vendo aqui R$ 235,95. Foi a venda de um único produto. Nesse vídeo de hoje eu vou compartilhar com você quais foram os cinco passos simples que eu fiz até realizar a minha primeira venda na Hotmart. Quer saber? Fica aí até o final do vídeo. Roda a vinheta! Se você é novo, se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa as notificações para receber avisos de vídeos novos, onde eu sempre trago dicas para ajudar você a trabalhar em casa pela internet. E também, se você gostar desse vídeo, deixa o seu curtir e o seu gostei. Essa é a minha experiência sincera do que eu fiz o passo a passo para realizar a minha primeira venda. O primeiro passo foi comprar um curso. Calma, tá? Eu não estou aqui falando de curso. Aliás, o curso que eu fiz está aí na descrição para você conhecer mais, saber sobre ele. Mas o que eu fiz de fato foi comprar um curso. Primeira coisa, tá? Quando eu conheci o marketing de afiliados, o marketing digital, eu vi que tinha muita informação na internet. E aí eu estava numa situação assim desesperadora, precisava de dinheiro, não queria perder tempo. Então, eu vi que as pessoas que estavam ganhando dinheiro como afiliados, estavam no mercado realmente bem financeiramente, tinham começado através de um bom curso. Então, foi isso que eu resolvi fazer. Eu comprei um curso. Aí, a segunda coisa que eu fiz foi escolher um nicho para trabalhar, tá? Segundo aí, os primeiros módulos do curso era definir o nicho de atuação. E o nicho que eu escolhi trabalhar era de empreendedorismo. Um assunto que eu gostava já de falar. Eu já vim do empreendedorismo. Já tentei empreender outras vezes antes que não deram muito certo. Mas eu gosto muito do assunto. Então, eu escolhi o assunto empreendedorismo, só que para mulheres, tá? Eu defini que eu iria trabalhar apenas com o público feminino. E eu confesso que não foi fácil escolher o nicho, não, tá? Talvez essa tenha sido a fase que eu mais bati a cabeça. Mas eu bati a cabeça pouco, assim. Eu resolvi que eu não ia paralisar, não. Eu ia escolher o nicho e começar a trabalhar se eu tivesse que modificar, seria ao longo do percurso. Mas aí, eu defini o nicho. Em seguida, eu comecei a montar aí a estrutura. Qual que é a estrutura? O blog, o canal no YouTube, o blog já com a lista, tá? Com isca digital para começar a criar listas de e-mail. Enfim, tudo que eu vi que os afiliados profissionais fazem. Então, eu fiz assim. Então, eu vou trabalhar com tudo isso aí que o pessoal faz. O pessoal está trabalhando com o YouTube, então eu vou montar um YouTube profissional também. Trabalhar com vídeos, vou fazer artigos. Enfim, eu vou colocar meu link de afiliado na minha estrutura profissional. Já que é isso que está dando certo, eu vou fazer isso também. E aí, eu costumo dizer, gente, eu fiz isso em 15 dias. Eu não estudei o curso em 15 dias, tá? Muita gente me pergunta isso. Não, eu não estudei o curso em 15 dias. Eu montei a minha estrutura de negócio online em 15 dias. Isso porque os primeiros módulos do curso ensinam já o passo a passo mesmo para montar a estrutura. Então, esses primeiros módulos, que são voltados para montar a sua estrutura online, definir o tipo de negócio que você vai ter como afiliado, qual o nicho que você vai atuar, se você vai trabalhar com blog, vai trabalhar com YouTube, como montar um blog passo a passo. Enfim, já que tudo isso era no começo, nos primeiros módulos, essa parte inicial aí eu fiz assim, correndo mesmo, porque eu queria ter o meu projeto no ar funcionando, tá? Eu não queria perder tempo e eu queria ter retorno o mais rápido possível. Então, eu sabia que a melhor forma de fazer isso era colocando o meu projeto no ar. Para você ter uma ideia, o recomendado no curso é que você coloque o blog no ar com 30 artigos, mas eu coloquei ele no ar já com 10 artigos, assim. Eu fiz 10 artigos correndo e coloquei eles no ar. Aí, depois de ter colocado a minha estrutura no ar, eu fui escolher os produtos para me afiliar, tá? Depois que já tinha definido qual era o nicho de atuação que eu ia ter, já estava com o meu blog montado, já estava com artigos no ar. E aí, eu comecei a buscar os cursos que eu ia ser afiliada. E busquei cursos com boas comissões. E aí, eu me lembro que eu me afiliei a um produto no nicho de beleza, tá? Dentro de empreendedorismo, que é um nicho bem grandão, eu me afiliei a um produto que era um curso na área de beleza, tá? Para aprender a se maquiar e aprender a ganhar dinheiro com maquiagem. E a comissão era de 235 reais. Aí, o que foi que eu fiz? Eu comecei a criar conteúdos relacionados aos cursos que eu estava afiliada, inclusive a esse produto aí da área de beleza, do nicho de beleza. Então, era um curso. E aí, eu decidi fazer um artigo que era uma resenha falando sobre o curso. O título era tal curso vale a pena. Eu não vou especificar qual é o curso, porque eu também nem sou mais afiliada a ele. Ele não trabalha também mais com esse nicho, mas era um artigo resenha. Tal curso vale a pena? E aí, toda a estrutura do artigo era com abertura, era um resumo do curso. E aí, vinha o desenvolvimento falando do curso, as vantagens, quanto custa. E era um artigo bem detalhado mesmo, bem descritivo. E aí, falava dos certificados, as garantias. E os meus bônus, eu já comecei mesmo oferecendo bônus, os bônus que eu já estava trabalhando, que eu estava oferecendo para as pessoas que comprariam o curso através da minha indicação. Fiz um vídeo com o mesmo conteúdo do artigo e também coloquei o link do meu vídeo dentro do artigo. E aí, a minha primeira venda veio desse artigo resenha sobre o curso, tá bom? Não sei se a pessoa viu o vídeo e foi para o artigo, enfim, porque isso acontece quando a gente tem uma estrutura variada, quando a gente trabalha com vários canais de comunicação, por exemplo, o artigo manda tráfego para o YouTube e as pessoas que me conhecem pelo YouTube também acabam indo para o meu canal ou para o meu blog. Mas essa minha venda efetivamente veio desse artigo. Tal curso funciona? Era um artigo resenha e funciona até hoje. Essa estrutura de artigo eu uso até hoje, inclusive você pode usar também. Então, isso é uma pergunta que eu recebo bastante. E o que é que eu vou fazer no começo do meu trabalho de afiliado? Eu vou falar de quê? Então, você vai falar de dicas, você vai dar dicas no nicho que você escolheu trabalhar, dicas para solucionar problemas da sua audiência. Dica 1, dica 2, dica 3, dica 4. Por exemplo, do nicho de perder peso com perder peso em 5 dias. É uma ideia, tá? Aqui eu não sou desse nicho, tá? Parece meio absurdo, mas enfim. Você vai trazer as dicas 1, 2, 3, 4, 5, tá? No nicho de maquiagem. Como ganhar dinheiro com maquiagem? Dica 1, dica 2, dica 3, dica 4, dica 5. Ou também esses conteúdos, resenha sobre produtos que você é afiliado, tá? Você vai descrever os pontos positivos desse produto e se ele é recomendado, se ele não é. E aí, dessa forma, você já se posiciona como uma autoridade. E aí, se essas pessoas que leem os seus artigos, a sua indicação, a sua resenha, se interessa pelo produto que você indica, eles clicam lá, compram e aí a comissão é sua. É uma dica legal. E o interessante é que isso que você vai fazer no início do seu projeto como afiliado é o que você vai fazer o tempo inteiro. Eu sei que a gente vê aí muitos vídeos de resultados, tá? 2 mil, 5 mil. Mas não se deixa impressionar por isso não. Aqui mesmo em Bolsa de Ideias de Negócios, nós temos mais de 300 vídeos. Eu tenho mais de 300 vídeos gratuitos aqui no YouTube, sendo que nem 5 deles são de resultados, tá? Porque o foco é conteúdo mesmo. Então, o que você vai fazer no início pra recomendar seus produtos de afiliado é o mesmo que você vai fazer no seu trabalho diário de conteúdo. Realmente produzindo dicas pra resolver, solucionar problemas da sua audiência. Então, foi esse o passo a passo que eu fiz, que eu percorri pra fazer a minha primeira venda. Minha primeira comissão, 235 reais. Eu lembro que foi emocionante. Ali eu tive a certeza de que não tem erro mesmo. É um mercado muito bom. E eu fiz essa primeira venda no primeiro mês que eu já tinha tudo funcionando. No mês seguinte, tá? Eu tava com tudo funcionando já ali em novembro. E no mês seguinte, em dezembro, eu já tinha feito a minha primeira venda. E a partir dali, as vendas começaram a aumentar, a aumentar. E hoje, eu faço vendas todos os dias. É isso. Eu espero ter te ajudado com essas dicas, compartilhando com você a minha experiência da minha primeira venda na Hotmart. Se você gostou, deixa aí o seu curtir, o seu gostei. Dá uma olhadinha aí na descrição pra ver conteúdos complementares pra ajudar você a trabalhar em casa. Tem aí também um e-book gratuito pra você baixar agora. 10 passos simples e inteligentes pra montar um negócio online. Autoridade trabalhando em casa. É isso. Eu fico por aqui. Você fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.